Eu tenho um documento do administrador, o administrador que venha falar comigo. Tenho um documento, dá-me só, isso é propriedade minha. Isso é propriedade minha. Então, toma lá. O senhor está a tirar uma coisa que é propriedade minha. Eu quero fazer isso. Eu gostaria de falar com o senhor, quem é que autorizou, onde é que está o papel que autorizou a fazer isso? Quem é o senhor que autorizou a fazer isso? Bom dia. Quem é o senhor que autorizou a fazer isso? Dá-me só um papel, eu gostaria que me dessem o papel. Quem é que tem o papel que autorizou a fazer isso? Dá-me só um papel, eu gostaria que me dessem o papel, que me dissesse porquê que vocês estão a fazer isso. Estão a fazer isso porquê? Dá-me um papel que me diga o porquê que vocês estão a fazer isso. Dá-me um papel, por favor. Quem me dá o papel, eu gostaria que me dessem o papel. Você bem só as nossas coisas, você bem só as nossas coisas. O que é isso? Você está falando de consar ou o quê? Não, não está saindo. Vai receber a notificação, recebenta aí. Quero a notificação. Não deixa a porquê dentro aí. E onde é que está o papel? O senhor pode me dar o papel? Você não pode desligar a sua câmera do telefone? Posso. Pode desligar a câmera do telefone? Posso. Desliga a câmera do telefone. Já desliguei. Desliga a câmera do telefone. É a câmera do telefone, eu gosto da telefone.